Não, não tem partido agora. Olha, o músico de Pouso Alegre, ele presenciou durante uma turnê pelo Rio Grande do Sul a situação das cidades que sofrem com tempestades lá no estado. Vamos ver. O músico Vinícius Menini está agora em Londrina, no Paraná. Ele fazia uma turnê pelo Rio Grande do Sul quando as chuvas começaram a atingir o estado. O sentimento não poderia ser outro, medo. Foi um momento muito assustador, porque a gente não viveu presencialmente toda a catástrofe que estava acontecendo em tempo integral, porque a gente foi, como eu falei, a gente foi pulando os lugares, assim que a gente passava a catástrofe acontecia. Então, quando a gente chegou em Porto Alegre, começou a chover muito forte, a gente já achou estranho, já começou a ficar preocupado. Vinícius ainda disse que ao chegarem em Bento Gonçalves, foi avisado de que a estrada que dá acesso à cidade, havia caído pouco tempo depois de passarem. E aí a gente ficou sem caminho para voltar, porém uma das barragens que tinha estourado, acabou estourando, se eu não me engano, só água. E então foi mais fácil de livrar e foi o único caminho que a gente conseguiu sair de lá, graças a Deus. Então a gente ficou bastante preocupado, assustado todos os dias, todo mundo da equipe preocupadíssimo, a galera perguntando também da gente. As tempestades afetaram 401 municípios do Rio Grande do Sul. O número de mortes confirmadas subiu para 95, segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil no início da noite desta terça-feira. O Estado contabiliza 372 pessoas feridas e 131 desaparecidas.